Meus irmãos, a paz do Senhor! Em Marcos capítulo 3, a partir do versículo 13, o texto vai nos informar o seguinte, E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele, e nomeou doze para que estivessem com ele, e os mandasse pregar, e para que tivessem o poder de curar enfermidades e expulsar os demônios. Meu irmão, perceba uma coisa, antes de Jesus tomar essa tão importante decisão, que era escolher os doze apóstolos, que era chamar os doze apóstolos, e comissioná-los a esta grande obra, que seria estar com Jesus, andar com Jesus, pregar o Evangelho, curar enfermos, expulsar demônios. Antes de Jesus tomar essa tão importante decisão, ele subiu ao monte, para o quê? Para receber direcionamento do Pai, porque todas as vezes que Jesus, ele queria estar em intimidade com Deus, ele queria orar ao Pai, e receber a direção de algum propósito, Jesus subiu ao monte. E é nesse cenário como esse que eu estou aqui, neste monte, neste lugar que é um lugar tranquilo, um lugar de paz. Então é aqui que Deus me revela algo que eu quero compartilhar contigo agora. Deus está dizendo, eu quero te dar direção nessa decisão que você está prestes a tomar. Deus está dizendo, eu quero te direcionar pelo caminho certo. Deus está te dizendo, fica mais íntimo de mim, ora mais a mim, fica mais, aleluia, perto de mim, busca mais a minha presença, que eu vou te direcionar nas mais importantes decisões da tua vida. Talvez você esteja nesse momento vendo este vídeo, e esteja querendo tomar uma decisão importante, mas não sabe o que fazer. Aí Deus está me usando neste momento para te dizer, olha, ora ao Pai, ora a Deus, busca a Deus, lê a sua palavra, ouve essa mensagem, e Deus nesse momento está dizendo, eu estou te direcionando, eu estou abrindo o caminho, eu estou dando uma luz à tua mente, eu estou iluminando a tua mente, e você vai ser bem-aventurado, e você vai ser bem-sucedido nessa decisão. Recebe essa palavra neste momento, neste dia, em nome de Jesus. Música Música Música